Música Glória a Deus Glória a Jesus Graças a Deus Música Deus não se esqueceu do que te prometeu A imensa de pé é o que Ele te falou Às vezes esperar machuca o céu Mas vale a pena confiar em Deus Não é verdade que Deus te deixou O silêncio não significa que acabou Mas Deus não contou-lhe nessa situação Os planos dele não se frustrarão Vai se cumprir Não vai fazer na sua vida Te, te, por, te, te Vai te mostrar que não existe um deserto sem fim Que tudo que você passou tinha finalidade E você vai sorrir Quando vem na sua vida Deus fazer cumprir Tudo aquilo que um dia prometeu pra ti Se foi Deus quem prometeu Eu sei Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Esta palavra é a gente do que o Senhor Eu não conheço que o Senhor O que o Senhor te prometeu Ainda está de pé O que Ele te falou Às vezes esperar machuca o céu Mas vale a pena confiar em Deus Não é verdade que Deus te deixou O silêncio não significa que acabou Mas Deus não contou-lhe nessa situação Os planos dele não se frustrarão Vai se cumprir Deus vai fazer na sua vida De, te, por, te, por, te Vai te mostrar que não existe um deserto sem fim E tudo que você passou tinha finalidade Que você vai sorrir Que você vai sorrir Quando vem na sua vida Deus fazer cumprir Tudo aquilo que um dia prometeu pra ti Se foi Deus que prometeu Eu sei Se foi Deus que prometeu Eu sei Se foi Deus que prometeu Eu sei Vai ser o Ele Cada promessa Se cumprirá E os teus sonhos Eu sei Que Deus vai realizar Não tem campeão Essa Deus está no controle No momento Seu leito Ele cumprirá Você é o fim Deus vai fazer na sua vida Tindim Vai te mostrar Que não existe um deserto sem fim E tudo que você passou Tinha finalidade E você vai sorrir Quando vem na sua vida Deus fazer cumprir Tudo aquilo que um dia prometeu pra ti Se foi Deus que prometeu Eu sei Se foi Deus que prometeu Eu sei Se foi Deus que prometeu Eu sei É Ex Que não existe um deserto sem fim Eu sei